Da bici, Naná. Vai, Naná. Aqui, ó. Não, filho! E você gosta, né? Chega, né? Chega. Agora eu peguei. Não, fica aí, Zeus. Oi, coitado. Tchau. Naná. Olha. Naná. Olha o Zeus aqui, ó. O Zeus não, esse aqui é o outro. Não é o Zeus. Olha, Naná. Vai calhar no Wawawzinho. Dá bezinho no Wawaw, dá bezinho. Dá bezinho. Dá? Não, não, não. Põe a língua pra dentro. Você quer colocar a língua na boca do cachorro? Não, não. Dá bezinho, dá bezinho, Wawaw. Dá bezinho, Wawaw. Dá bezinho no Wawawzinho. Dá. Dá um bezinho no Wawaw. Vai, Naná. Dá bezinho no Wawaw. Wawaw, dá bezinho, dá bezinho. Dá bezinho, Wawaw. Dá bezinho, Wawaw. É? Você tá muito nova ainda pra usar a língua pra dar beijo, viu? Beijo, Wawawawzinho. Beijo, Wawawzinho. Faz calinho, faz calinho no Wawawzinho. Faz calinho, faz. Faz calinho, faz no Wawaw. Calinho no Wawaw. Isso, filha. Calinho no Wawaw. Só se você der um beijo no Wawaw. Isso! Fala, cara. Quer pegar, cara? Não. Segure aí, Fale. É muito peludo. Não, não, pode apertar, tá? Beijinho, Wawaw. Dá tchau pro Wawawaw. Tchau, tchau. Pronto? Dá tchau, tchau pro Zawawaw, tá? Tchau, tchau. Valeu, Fale. Tchau, tchau. Assim é ruim, né, nessa posição? O pontinho do pé dá nada. Olha lá o gato lá, que bonito. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.